Está encontrando dificuldades com o edital da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem ainda me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui. Você pediu, nós atendemos. Análise do edital da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa análise do edital, inscreva-se em nosso canal. e ative as notificações. Ativando as notificações, o famoso sininho, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. Então, pessoal, hoje é o grande dia. Faremos aqui um resumo do edital da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho. E amanhã é o grande dia. Já anota aí na sua agenda. A galera tá perguntando, tá desesperada. Amanhã, às 19 horas, faremos um aulão de raciocínio lógico. E faremos também o lançamento do nosso curso. O curso tá sensacional. Colocamos alguns bônus nesse curso. E quem participar amanhã desse aulão vai ter uma surpresinha bem legal. Então, não deixe de participar amanhã do nosso aulão. Que horas, Marcão? Eu não escutei. Às 19 horas, faremos um aulão de lançamento do nosso curso. Esse aulão tá sensacional. E vamos juntos nessa caminhada. É tudo nosso. Vamos lá, pessoal. E antes de começarmos aí a nossa análise digital, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Vamos ao nosso combustível, pessoal. O que mostra que realmente estamos no caminho certo. Então, vamos lá ao nosso depoimento. Tá aqui, ó. Tranquilaço, depoimento da Letícia. Vamos lá. Quero agradecer ao MPP. Pois, graças a esses professores incríveis, acertei quatro de cinco questões de RNM da minha prova. Não sei o resultado, mas esses acertos foram uma vitória, com certeza. Muita gratidão a vocês, Letícia Pimentel da Silva. Letícia, muito obrigado pelo seu depoimento. Isso pode acontecer com você na prova da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho? Com certeza. Basta você se dedicar, ter disciplina, foco, aplicar o método MPP de forma correta. Ou seja, você pode, eu acredito nisso. Mas não basta eu acreditar. Você também tem que acreditar e fazer por onde. Legal? E hoje é o grande dia, é o pontapé inicial. Então, vamos dar início aqui, pessoal, a nossa análise do edital. Vamos juntos nessa. Deixa eu fazer aqui a transição. E vamos lá, pessoal. O nosso resumão é um resuminho do edital. Coloquei o edital aqui completo na descrição do vídeo. Tem alguns aspectos, alguns tópicos que eu vou pedir para você ler no edital, porque senão aqui a nossa análise fica muito maçante. E o nosso foco principal aqui, na verdade, é falar sobre o conteúdo de raciocínio lógico, que vocês querem dicas. Ah, Marcon, o que é isso? O que significa aquilo? Então, o nosso foco aqui é esse. Então, algumas coisitas aí eu vou falar. Vai lá no edital, está aqui na descrição. Beleza? Porque realmente você tem que ler o edital. Não tem jeito. Vamos lá? Então, começando aqui, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga o de volta. Vai lá no meu Instagram. Cara, está aqui. Eu tenho ajudado muita gente aí. Trocamos sempre uma ideia. E é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos juntos nessa. Beleza? Está aqui. Informações preliminares. Informações preliminares. Vamos dar início aqui a essas informações. Então, acho que dá para aparecer aqui no cantinho, pessoal. Acho que não vai atrapalhar, não. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Aí, depois, a gente troca uma ideia. Deixa eu ver aqui se eu vou atrapalhar. Vamos lá. Então, está aqui. Informações preliminares. Vamos lá. É o inimigo agindo aqui na nossa análise digital. Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui. Show. Não cortou nada. Não cortou. Beleza. Começando aqui a nossa brincadeira. Concurso. Prefeitura. Cabo de Santo Agostinho. Cargos diversos. Cargos diversos. Olha o número de vagas, pessoal. 737 vagas. E costuma chamar mais, hein? Dentro do prazo de validade digital, ocorrendo aposentadorias, desistências, enfim. A pessoa passa para um concurso. Cara, isso aí vai aumentar e muito. Então, inicialmente, esse é o quantitativo. É um grande atrativo aí desse concurso. A remuneração vai de R$ 998 até R$ 11.406. A banca IBFC é uma banca tranquila. As questões, pelo menos, de raciocínio lógico, elas são muito tranquilas. Com certeza, você seguindo o método MPP, dá para você gabaritar essa prova. Legal? Vamos lá. Escolaridade. Tem para nível médio. Tem para nível médio e técnico, né? Nível técnico. E tem aqui para nível superior. Inscrições, pessoal. Vai do dia 30 do 8 a 24 do 9. Cuidado. Presta atenção aí na data. As inscrições vão de 47, nível médio e técnico, a 67, para nível superior. E o grande dia, 27 de outubro. Então, pessoal, tem bastante tempo aí para a gente estudar. Vamos lá. Entramos agora na parte de cargos. A parte de cargos e provas objetivas. Vamos lá. Simbora. Está aqui. Etapas do concurso. Vamos lá. Isso é importante. Olha aí as etapas do concurso, pessoal. Então, está aqui. Prova objetiva. Temos aqui. Para todos os cargos. A prova objetiva é para todos os cargos. E o mais importante. Ela é eliminatória e classificatória. Prova discursiva. IPC. Importante para caramba. Só tem para o cargo de procurador municipal. Ela é eliminatória. Acho que aqui eu vou sair porque eu estou ocupando o espacinho. Eu vou sair daqui, senão vai cortar. Beleza? Por isso que eu não gosto de ficar aqui, meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. Agora não vai cortar, não. Vamos lá. Já ia cortar a parte ali de baixo. É o inimigo agindo aqui na nossa análise. Vamos lá. Então, prova discursiva. Só tem para o cargo de procurador municipal, que é o que tem o maior salário. Ela é eliminatória e classificatória. Vamos lá. Prova prática. Para o cargo de... Vamos lá. Para o cargo de salva-vidas. Ela é eliminatória e classificatória. Então, galera, salva-vida aí. Tem que ficar ligada nessa prova prática. O TAF. É para o cargo de guarda municipal, que é o grande... É a cerejinha do bolo aí. É o mais procurado. A galera que quer ser guarda municipal aí da prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, tem que ficar ligado aí no TAF. É eliminatório. É apenas eliminatório. A análise, né? A avaliação psicológica. Ela vai para o cargo de assistente social, auxiliar desenvolvimento educacional, guarda municipal e pedagogo. Apenas para esses cargos. É apenas eliminatório. Prova de títulos. Isso é para cargo de nível superior. Isso é classificatório. Não é eliminatório. É apenas classificatório. Então, vou até marcar aqui um asterisco. Para você olhar lá no edital. O edital, ele traz lá as pontuações de cada título. Se você tem doutorado, você ganha tantos pontos. Se você tem mestrado, você ganha tantos pontos. Então, isso é importante você dar uma olhadinha no edital. Está aqui na descrição do vídeo, como eu falei. É só você baixar o edital. Vamos lá. Provas. Está aqui. Simbora. Provas. Vamos lá. Então, está aqui. Auxiliar de farmácia. Auxiliar de farmácia plantonista. Guarda municipal. Técnico agrícola. Técnico ambiental. Está aqui. Técnico ambiental. Técnico de enfermagem. Deixa eu só marcar aqui para até eu não me perder. Simbora. Técnico de enfermagem diarista. Técnico de enfermagem plantonista. Técnico de laboratório. Técnico de laboratório plantonista. Técnico de saúde bucal. Segurança do trabalho. Técnico de saneamento. E topógrafo. Vamos lá. O que cai nessa prova? Disciplina. Vamos lá. Temos aqui as disciplinas. Português. Quinze questões. Peso. 1.4. Total. 21 pontos. Como é que ele encontrou esse 21 pontos? É só multiplicar a quantidade de questões por 1,4. Então, ela tem peso 1,4. Então, você tem que sempre multiplicar pelo peso. É a quantidade de questões que você acerta vezes o peso. Está legal? Raciocínio lógico. Dez questões. Bastante questões na prova. Peso de cada questão. 1,2. Total 12. Conhecimentos específicos. 15 questões. Peso 1,8. Cada questão. Total 27. Aí, vamos lá. Total de questões. 40. Total de pontos. 60. Mínimo exigido. Isso aqui é importante. 30 pontos. 50%. Ou seja, 50%. Não podendo zerar. Ó. Não podendo zerar em nenhuma das disciplinas. Ah, você foi bem em português. Bem nos conhecimentos específicos. Passou até dos 30 pontos. Só que você zerou em raciocínio lógico. Você está eliminado do concurso. Tudo claro? Aí, vamos lá. Demais cargos de nível médio. Tá? Vai ter lá. Português. Língua portuguesa. Raciocínio lógico. Informática. Já não tem aqui o conhecimento específico. Não é isso? Aí, vamos lá. 15 questões de português. Cada uma valendo 1.8. Dando um total de 27 pontos. Raciocínio lógico. 15 questões. Cada uma valendo 1.4. Noções de informática. 10 questões. Cada uma valendo 1.2. Dando um total aqui de raciocínio lógico de 21 pontos. E de informática, 12. Aí, vamos lá. Total. Total de questões, 40. Total de pontos, 60. Mesma jogadinha. Tem que acertar, no mínimo, 30 pontos. 50%. Não podendo zerar em nenhuma disciplina. Então, estou sempre ressaltando isso aqui para os senhores. Tá? Tem que mandar bem também em raciocínio lógico. Ah, Marcão. Mandei bem em português. Mandei bem em informática. Só que eu zerei em raciocínio lógico. Aí, pessoal. Babou. Babou. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, porque está cortando. Eu vou até passar aqui para vocês. Deixa eu fazer aqui a transição. Ver se melhorou aqui. Melhorou aqui um pouquinho. porque estava cortando. Perfeito? Lindo? Então, vamos lá. Seguindo em frente aqui com a nossa análise do edital. Vamos lá. Agora, para cargos de nível superior. Vamos lá. Simbora. Está aqui. Os cargos. Professor de educação básica. Braile. Professor 1 de educação infantil. Libras. Professor 2 de arte. Professor 2 de ciências. Professor 2 de educação física. 2 de geografia. 2 de história. 2 de língua portuguesa. Não. Língua estrangeira. Espanhol. Língua estrangeira. Inglês. Porque a letra está pequenininha, pessoal. É o inimigo agindo. Mas tem tudo aqui no edital. Língua portuguesa. Matemática. E professor. Sala de recursos multifuncionais. Ufa. Foi. Vamos lá. Disciplinas. Língua portuguesa. Total de questões. 10. Peso. 1.3. Total. 13 pontos. Raciocínio lógico. 10. Questões. Peso. 1.2. Total de pontos. 12. Legislação. 10 questões. Peso. 1.5. Total de pontos. 15. Conhecimentos específicos. 10 questões. Peso 2. Total. 20. E vamos lá. Total de questões. 40. Total de pontos. 60. Mesma jogada no nível médio. Tem que acertar 30 pontos. 50%. Não podendo zerar em nenhuma das matérias. Vamos lá. Nível superior ainda. Só que agora de mais cargos. Língua portuguesa. 10. Peso. Peso 1. Total. 10 pontos. Raciocínio lógico. 10. Peso 1. Total. 10 pontos. Conhecimentos específicos. 20. Questões. Peso. 2. E total de pontos. 40. Aí vamos lá. Total de questões. 40. E total de pontos. 60. Tá aqui ó. Mesma historinha. Tem que fazer no mínimo 30 pontos. 50%. Não podendo zerar em nenhuma das matérias. Beleza? Então pessoal. Presta atenção nisso. Tá? Presta atenção nisso. Deixa eu até aparecer aqui no cantinho. Pra gente trocar uma ideia. Depois eu saio. Tá? Você tem que fazer o mínimo exigido. Só que você não pode zerar. Ah, raciocínio lógico é chato. Eu não vou nem estudar essa matéria. Isso não é de Deus. É só mandar bem na específica. Que o peso é maior. Que eu passo. Se você zerar raciocínio lógico. Você tá eliminado do concurso. Ah, não gosto de português. Não vou estudar. Se você zerar a prova de português. Você tá eliminado do concurso. Então pessoal. Não tem jeito. Você tem que estudar todas as matérias. Legal? Então vamos lá. Seguindo aqui. Com a nossa análise do edital. Vamos lá. Agora pessoal. Vamos lá. Tá aqui ó. Cargos. Do concurso. Cabo de Santo Agostinho. Então pessoal. Coloquei aqui todos os cargos. Para vocês. Só que o número de vagas. O salário. Né? Cargos para deficiente. Portador de deficiência física. Cotas. Enfim. Isso tudo. Eu vou pedir que você dê uma olhada no edital. Tá legal? Que você dê uma olhadinha. No edital do concurso. Que tá aqui na descrição do vídeo. Senão a gente ia perder muito tempo. São vários cargos. Né? Então a gente ia perder muito tempo com isso. Então tá aqui ó. Nível médio. Né? E técnico. Tá aqui ó. Temos lá. Agente de controle urbano. Né? Começa aqui ó. Agente de controle urbano. Auxiliar desenvolvimento educacional. Agente redutor de danos. Enfim. E vai até topógrafo. Nessa parte aqui pessoal. Tem a... É... Tem o cargo né. É de nível médio né. Tem o cargo aí de guarda municipal. Que a galera aí. Né? Pergunta. Com certeza vai ter uma grande procura pra esse cargo. E o quantitativo de vagas dele é bem atraente. São 50 vagas. Eu dei uma olhadinha por alto também. E vi que para o cargo de educador social também. Tem um bom quantitativo de vagas. Enfim. Dá uma olhadinha no edital. Que tá aqui na descrição do vídeo. Mesma coisa pra nível superior pessoal. Olha lá. Arquiteto. E urbanista. Assistente social. Biólogo. E vai até terapeuta. Ocupacional. Né? Aqui tem uma parte de... O cargo. Cadê? Que é o maior salário. Que é que tá aqui ó. Cargo de procurador municipal. Tá? O salário. Mais de 11 mil reais. É o grande atrativo. E também tem a parte né. De professor. Né? Professor de educação básica. Professor de braile. Educador infantil. Professor de matemática. De português. Então esse edital tá bem bacana. Então você que é professor. Que tava esperando sair esse concurso. Tá aí. Uma grande oportunidade. Só olha lá no edital. Como eu falei. Deixa eu voltar aqui. Tá? Eu coloquei o edital. aqui na descrição do vídeo. Pra você dar uma olhada na quantidade de vagas. O salário. E claro né. O requisito. O pré-requisito. Pra cada cargo. Né? Pra cada cargo. Tem um pré-requisito. Beleza? Isso é importantíssimo. Antes de você fazer a inscrição. Legal? Deixa eu voltar aqui. Porque tá cortando. E agora pessoal. Chegou o grande momento. Que é a parte do conteúdo programático. Ah Marcão. Graças a Deus. Chegou esse momento. Vamos lá pessoal. O que que vai cair na parte de raciocínio lógico? É o mesmo edital. Tanto pra nível médio. Técnico. E superior. Então vamos lá pessoal. Tópico 1. Tá aqui o primeiro tópico. Vamos lá. Noções de lógica. Noções de lógica. O que seria isso aqui pessoal? Seria aqueles probleminhas de associações lógicas. Verdade e mentira. Verdade e mentira. E a parte do teorema do azarado. Legal? Associações lógicas. Verdade e mentira. E o famoso teorema do azarado. Essa seria a parte aí de noções de lógica. Noções de lógica. Diagramas lógicos. Que é o item 2. Seria a parte do todo. As proposições categóricas. O todo, o nenhum e o algum. Aí ele pode perguntar aqui a negação desses caras. Pode estar inserido no argumento. Enfim. A ideia é que você domine essas proposições categóricas. O todo, o nenhum e o algum. Legal? Tá tudo lindo? Vamos lá. Aqui tem café no bule, hein? Simbora. Arrebentamos aí na PM Pernambuco. Brincamos aí na guarda de Caruaru. E com certeza vamos arrebentar aqui na prefeitura de Cabo de Santo Agostinho. Lógica de argumentação é o argumento. Né? É o argumento. Aquela ideia da conclusão, né? A verdade garante a verdade e se embora. Tem que dominar a tabela verdade. Se então. Tudo mais. Né? Aqui é a ideia do argumento. Tipos de raciocínio. Né? Vamos lá. Aí está subentendido aqui. Raciocínio sequencial. Ele pode cobrar. Raciocínio temporal. Que são as questões de calendário. E espacial. Ele pode cobrar aqui. O raciocínio verbal. Mas aí ele vai ser redundante. Porque essa parte de lógica. Que a gente já falou aqui. E ele também pode cobrar aqui o raciocínio. De matemático. Que na minha opinião. Também já está sendo redundante. Porque ele vai falar lá embaixo. De conjuntos. Análise combinatória. E probabilidade. Mas no geral. Seria isso. Né? O que eu estou apostando aqui. Nos tipos de raciocínio. Seria o raciocínio sequencial. Até olhando o perfil da banca. Né? E o raciocínio aqui. Temporal. E espacial. Legal? Vamos lá. Conectivos lógicos. Aí ele pode cobrar aqui. A tabela verdade. Onde entra aquela parte. Tautologia. Contradição. E o próprio cálculo sentencial. Tavuada do E. Do O. Do C. Então. Enfim. Tudo sobre a tabela verdade. Pode cobrar aqui. A parte de negações. E a parte. De equivalência lógica. Beleza? O item 6. Proposições lógicas simples e compostas. Aqui é definição. Né? Aqui seria a definição. Né? De proposição simples e proposição composta. Isso também cai em prova. Né? Será que toda a proposição. Será que, perdão. Será que toda a frase pode ser considerada uma proposição lógica? Né? O que é uma proposição simples? O que é uma proposição composta? Então, esse item aí é mais definição. E o item 7, pessoal. É a parte da matemática. Elementos de teoria dos conjuntos. Né? Isso aqui seria conjuntos. Aqueles probleminhas. Né? Conjuntos. Interseção. União. Diferença entre os dois conjuntos. Aquela parte toda de conjuntos. Né? Pertence. Não pertence. Enfim. Análise combinatória. Aonde temos aqui o arranjo. Né? O arranjo. Ai, ai. Peraí. Deixa eu apagar aqui. Análise combinatória. Nós temos aqui. O inimigo agindo. Nós temos aqui o arranjo. E a combinação. Dentro do arranjo. Né? Temos a permutação. E o PFC. Mas a ideia é sempre essa. Ou é um arranjo ou é uma combinação. E temos aqui a probabilidade. Né? Temos aqui a probabilidade. Que também eu acredito que ele vai cobrar isso. na sua prova. Acredito que K é uma questão de probabilidade com conjunto. Né? Na mesma questão. Ele cobra a ideia dos conjuntos e a ideia de probabilidade. Legal? Então, pessoal. Essa foi a nossa análise do edital. É um edital muito tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Para a gente trocar uma ideia. É um edital muito tranquilo. Tá? Vou estar cortando. Se eu voltar, vai cortar. Gente, você vai querer ver? Estou aqui em cima, mas... Dá para ver. Então, pessoal. É um edital muito tranquilo. Amanhã faremos o lançamento desse curso. Com todas essas matérias. Com várias dicas. O curso tem dois bônus. Temos uma surpresinha para vocês. Já até contei uma. O Renato vai me matar. É, mas não falei quais seriam os bônus, né? Então, tem bônus o curso. Preço mega acessível. E amanhã, como eu falei, você vai ter uma surpresa. Então, não perca esse aulão de amanhã. Marcão, que horas é o aulão? Já estou aqui desesperado. Vamos lá. O aulão, pessoal. Vou colocar aqui. Aulão de lançamento do curso. Lançamento. Lançamento. Vou até conferir aqui. Vamos lá. Para cima deles. É às 19h. Eu tenho certeza que vai ser às 19h. Deixa eu só olhar aqui. Para não te dar o bisu. Porque são vários aulões, pessoal. São vários aulões. Lançamento. É isso mesmo. Está aqui. Conferir. Vamos lá. Lançamento. Às 19h. Quando, Marcão? Amanhã. Está aqui o dia. Amanhã. Quarta-feira. Dia 4 do 9. Você é nosso convidado. Está aí. Você pediu. Nós atendemos. É isso aí. Amanhã. Temos um encontro marcado. Às 19h. Vai ser um mega aulão. Várias questões da IBFC. Banquinha muito tranquila. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, pessoal. Arrebentamos no curso da PM Pernambuco. Guarda Municipal Caruaru. E Cabo de Santo Agostinho ainda vai ser diferente. Legal? Agora, pessoal. Vamos lá. Vamos à nossa mensagem. Eu não poderia deixar de colocar essa mensagem aqui, pessoal. Vamos lá. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Então, pessoal. Vamos juntos. Compramos essa briga. Mais uma briga, né? Com vocês. No bom sentido. Vamos te dar todo apoio. Como eu falei, amanhã é o grande dia. É o lançamento do curso. E fique atento aí a mais. Há várias novidades aí sobre esse concurso. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. E te espero amanhã às 19 horas. Valeu? Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.